Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Tô na 17, baile de favela, de copo na mão, balançando a umbrela Já tava loucão, na onda do lance, tomei dois doces e já entrei na dança O baile lotado, todo mundo é mil, várias patricinhas sentando no meu fuzil Do nada a brisa parou, foi aí que eu notei Que eu tava sarrando a desgraçada da minha ex Que brisa maluca, que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona Que brisa maluca, que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona Que brisa maluca, que brisa maluca, que brisa maluca Que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona Tô na 17, baile de favela, de copo na mão, balançando a umbrela Já tava loucão, na onda do lance, tomei dois doces e já entrei na dança O baile lotado, todo mundo é mil, várias patricinhas sentando no meu fuzil Do nada a brisa parou, foi aí que eu notei Que eu tava sarrando a desgraçada da minha ex Que brisa maluca, que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona Que brisa maluca, que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona O baile moio, corri pra viela Olha a minha ex chamando pro barraco dela Ela tava linda, toda elegante Tidati Mizuno e blusa da Plane Chegando no barraco pediu pra nós voltar Calma minha vida, não vou me relacionar Tô no corre, sempre mantendo minha esperança Infelizmente tô longe de uma aliança Que brisa maluca, que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona Que brisa maluca, que brisa doidona Era minha ex filha da puta vacilona DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Jornada 17, baile de favela Copo na mão, balançando a umbrela Já tava Lucão, na onda do lance Tomei dois doces e já entrei na dança